Os bombeiros vieram retirar marimbondo aqui em Manguinhos. Matou os bichos. Matou os marimbondos. Não veio retirar não, veio para exterminá-los. Matou todos eles. Os marimbondos estavam fazendo uma casa ali no nome Serra, aqui em Manguinhos. O bombeiro chegou ali com gás, exterminou. Isso aqui é ambientalmente correto. Caraca, vai sobrar um. Exterminar bem. Tchau, tchau, tchau.